Farinha de milho ou de mandioca Água quente E muita força nos braços para bater o funge, o alimento típico mais famoso de Angola. E às vezes o único de muitas famílias. Música Folhas de mandioca, carne seca, peixe, são ótimos acompanhamentos. Mas os angolanos dizem que o acompanhamento ideal do funge é uma bela soneca. Música Música